Presidente Lula precisa do apoio pela permanência dele no Brasil, então ela solicita audiência com Lula para entregar pessoalmente as manifestações escritas do chão e dirigidas ao presidente. A avó disse que está ameaçada de perder seu neto de 9 anos por conta de uma pressão internacional que não leva em conta o interesse do menino, segundo ela com desejo ardentemente permanecer no país.